O Ministério da Saúde alerta sobre os cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Mesmo em época de seca, houve crescimento da dengue no país nas últimas semanas. Foram registrados mais de 1 milhão e 320 mil casos com 831 mortes. Nessa época do ano, grande parte do país convive com a estiagem. Em Brasília, por exemplo, não chove há mais de 120 dias. Mesmo assim, aqui na capital e em outros estados, cresce o número de casos de dengue, doença associada às chuvas. Segundo o Ministério da Saúde, o Distrito Federal apresenta o maior número de casos. Depois vem Goiânia, em Goiás, Joinville, em Santa Catarina e Araraquara, em São Paulo. A dengue é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. O inseto se reproduz na água parada. A ocorrência do vírus em períodos de seca acendeu o sinal vermelho nos setores de saúde pública. E foi dado o alerta. É preciso manter os cuidados mesmo quando não há chuvas. Foi constatado que os ovos do mosquito podem sobreviver até mais de um ano. Esse ambiente seco pode estar propiciando um acúmulo de água por parte da população, por exemplo. E aí, nesse ponto que se acumula água, a fêmea pode colocar os ovos. A ação principal é evitar que o mosquito nasça e eu não tenha uma população que possa manter a transmissão de doenças naquela região. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar. Vários sintomas da Covid-19 e da dengue são parecidos. Mas, segundo os especialistas, a dengue costuma acrescentar a esses sintomas dores no abdômen, náusea e vômito. Já a Covid-19 traz coriza e tosse. Mas, para evitar dúvidas, o Ministério da Saúde recomenda a realização dos testes nos pacientes. Foi o que ocorreu com o Aleph. Ele teve dengue em março deste ano e recebeu o tratamento adequado após o diagnóstico. Muito dor no corpo, dor no olho, absurda, sem disposição para nada. Muito importante levar em consideração é a hidratação nos casos de dengue. Pessoas bem hidratadas, monitorando adequadamente a sua situação para que não venham a agravar e vir ao óbito.